Se quer conselho eu vou te dar Para de ser trouxa, se coloque em seu lugar Cê não merece chorar Pra esse tipo de gente que só sabe sugar Deixa quem quiser falar Que você não pode, que não vai superar Nunca deixe te enganar Sei que tu é forte e nasceu pra ganhar Eu acredito em você Escuta, tem uns brother chamando pra ir pro olho Hoje eu tô de pó e mais vou sair por você Paga essa tristeza e pode eu viver Vai no campeão Agora vai no campeão Não tá vai no campeão Não chora, vai no campeão Vai lá, vai no campeão Agora vai no campeão Não tá vai no campeão Não chora, vai no campeão Vai lá É que tem pessoas que fica em cima do muro Cuidado que esse muro ele pode desabar Se ele desabar você que se fode junto Faça sua escolha de qual lado você quer ficar Comprar coisa séria ou meter machado no mundo Siga seu coração que cê achar o seu lugar Esse é o problema Meu coração vagabundo Gosta das bandida, gosta de viver, gozar e chapar Vai no campeão Agora vai no campeão Não tá vai no campeão Não chora, vai no campeão Vai lá, vai no campeão Agora vai no campeão Não tá vai no campeão Não chora, vai no campeão Vai lá Se quer conselho eu vou te dar Para de ser trouxa Se coloque em seu lugar Você não merece chorar Pra esse tipo de gente que só sabe isso Se quer conselho eu vou te dar Para de ser trouxa Se coloque em seu lugar Você não merece chorar Pra esse tipo de gente que só sabe sugar Deixa quem quiser falar Que você não pode, que você não pode, que você não vai superar Nunca deixe te enganar Sei que tu é forte e nasceu pra ganhar Eu acredito em seu lugar Eu acredito em você Este é o problema E aí 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 E aí